Oiê meninas e meninos, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol e você está no diário da Carol E o vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido, gente Estou aqui iniciando um vlog E meu Deus, gente, sempre eu inicio um vlog bagunçada, ó Com cara de que acabou de acordar Mentira, gente, não acabei de acordar, né? Bom, hoje estou aqui iniciando um vlog, por quê? Hoje é aniversário da tia Carla, a mãe da Milena Lira E hoje a gente vai lá na casa dela, né, pra comemorar e tal E eu resolvi gravar um vlog aqui pra vocês E mostrar como eu vou me arrumar e tal Óbvio que eu não vou fazer, tipo, nada uau É, porque vai ser só, eu acho que assim Deve ser só um bolinho lá na casa dela, tipo, pra poucas pessoas Eu acho que vai ser só eu, Milena, Manu Bom, não sei quem vai estar lá Mas vou mostrar aqui pra vocês no vlog O nível de intimidade que eu tenho com vocês, gente Meu Deus do céu Olha como eu apareço horrível Dá vontade de chorar, de chorar, gente Bom, eu tô aparecendo aqui porque, né, gente Vou aqui me arrumar, como eu disse Partiu, casa da Milena E aí eu vou passar alguma coisa aqui no rosto, né, gente Porque eu não vou assim, com a de cara lavada totalmente, né Mas eu vou aproveitar pra fazer, tipo, um maqui e fala com vocês Porque tem algumas coisas que vocês estão me perguntando muito E que eu preciso contar pra vocês Eu até gravaria stories, postaria no Instagram, no TikTok e tal Mas eu sei que aqui no canal é onde eu tenho mais alcance de vocês Onde vocês mais vão ver E esse vídeo vai poder ter um alcance maior de pessoas, né Bom, o que acontece? Tem muita gente perguntando se eu briguei com a Lari Se você não tá entendendo nada, tipo, ué, por que que essa pergunta surgiu entre as pessoas? Se você tá acompanhando o canal, você sabe que eu tô gravando vários vídeos Eu, Manu e Milena E... a Lari não está, né E aí vocês estão perguntando se eu briguei com a Lari E sim, gente, nós brigamos Na verdade, nós nos desentendemos E, assim, sendo bem sincera com vocês Eu acho que não vamos nos resolver tão... tão fácil, né Assim, eu, sinceramente, não tô com vontade de me resolver com ela Foi algo que magoou nós duas E... que é pessoal, então não vou contar o motivo aqui pra vocês Mas é isso Nós estamos brigadas Não estamos nos falando E, assim, eu espero que vocês entendam Porque isso acontece, gente Quem nunca brigou com uma amiga? Quem nunca se desentendeu? E tal Não sei se isso vai durar por muito tempo Se nós vamos algum dia conseguir se entender novamente Mas eu nem sei como dizer isso pra vocês Porque isso é algo muito complicado, assim, de dizer Nossa, olha Não estamos mais nos falando e tal Mas como vocês acompanham a gente E vocês gostam da nossa amizade Eu achei importante fazer um vídeo falando sobre isso Não fazer um vídeo só disso, né Então eu aproveitei pra incluir nesse vlog aqui E deixar claro pra vocês Que não vai ter stories Não vai ter mais TikTok Que não vai ter mais vídeo Ei, Lari Provavelmente, talvez tenha Manu, Milena e Lari Eu, Manu Eu, Milena Manu Mas... Eu e Lari não As meninas, elas estão Normais com a gente Com nós duas Mas nós duas em si Não estamos muito bem Mas, gente É algo que acontece Espero que vocês entendam E... É isso, gente Eu espero que ela não esteja hoje Lá na Tia Carla Eu não sei se ela vai E se ela estiver Eu vou ficar muito... Meu Deus, meu Deus E aí talvez a gente nem se falhe, né Mas não sei Vamos lá Vocês vão acompanhar aqui No vlog juntinho comigo Vou terminar aqui de me maquiar, né Porque não tá muito legal essa cena aqui, não Não está muito maneiro Vou bater aqui na tela E já vou estar mais apresentável pra vocês Prontinho, gente Já passei aqui uma maquiagem bem levezinha Gente, meu cabelo tá muito ruim hoje Sério Tá horrível, horrível E eu troquei aqui a de blusa Coloquei essa blusinha aqui, ó E eu tô com uma saiazinha Não sei se tá dando pra ver direitinho Mas, gente Acabei de descobrir que a Lari está lá E, assim Eu tô pensando seriamente em não ir Mas, na verdade, assim Eu vou por conta da Tia Carla, né Porque é o aniversário dela Ela chamou Então eu vou Vai, com certeza, ficar um clima muito estranho Entre a gente lá Tô um pouco nervosa Mas vou gravar aqui pra vocês Provavelmente ela Não vai aparecer muito aqui no vlog Porque, né Não vou gravar ela Sendo que a gente não tá se falando Não teria nem lógica Mas, então Vou pegar aqui meu celular E já estamos indo, gente Não sei como vai ser com a Lari lá Porque, assim Já tem tempinho que a gente não se vê Desde que a gente Tipo Se desentendeu Que a gente brigou A gente não se vê E agora a gente Vai se encontrar lá Ai, ai, gente Vamos lá Gente, já chegamos aqui E a Manu A Manu sabe Que eu não tô falando com a Lari Tipo, eu nem sei E aí Peraí Tira o... Como... Vamos subir, gente Eu vou lá falar com a Milena E eu não sei Manu Eu não sei também Manu, você acha que eu deveria Voltar a falar com ela? Ai, eu não vou me meter Gente, eu não sei Gente, eu não sei Eu tenho que ir lá falar com a Milena E vamos ver Quem que a garota te fez? Amiga A nossa amaraçada, gente Amiga Gente Eu só não falo aqui Porque, né A gente tá gravando o vlog Mas você sabe que a gente se maguou? Tá bom Mas você vai entrar num quarto de Larissa, tá? E você vai ficar lá dando limão pro vó? É, amor Fica falando Eu vou falar educadamente Oi, Larissa Eu sou eu, hein Amiga A gente tem que... Eu sou barraqueira Eu não sou barraqueira, não Você é? Eu não sou, não Você é? Fala o que te orientar Ó, gente Pô, não tem o que fazer Eu... Eu não vou voltar a falar com ela Eu conheço o seu jeito, Carolina Milena Você não me conhece, não Eu conheço, gente Eu conheço Bom, gente Você vai falar com a Milena Que vai deixar a Larissa Ué? Ela que não tá falando comigo Eu não sei Não, só eu que não tô falando com ela Não, ela cantando com ela comigo Não, você acabou de falar ali Popularidade, ok? Às vezes, Manuela Mas então Não, não foi por mim Ela começou Pô, ela que peça desculpa, Manuela Manuela Manuela, você não tem nada a ver com isso Você não tem nada Que louco Que louco Que louco Que louco Desculpa Mas é porque, tipo Você não tá na conversa Ela ainda é sua amiga Eu sou sua amiga Então você não tem que ficar querendo Que a gente volte a se falar, sabe? Bom Vamos lá, gente Vamos começar o vlog O vlog não Vamos manter o vlog aqui Vamos lá falar com a Milena E a Manu vai gravar Bom, gente Vamos lá falar com a Milena Oi, Niii Oi, amiga Saudade Saudade Bom, dê oi Fui fazendo aqui um vlog Tá, oi, né? Oi, amiga A Manu já tava aqui, doida Desculpa Eu não sabia Eu não sabia Eu tava lá embaixo Eu não sabia pra falar com você, não? Eu sou educada, gente Eu tava com preguiça Eu tava com preguiça Oi, Larissa Oi, Larissa Oi, Vizinho Agora, né? Chega e não fala com o meu Oi Tudo bem? Olha só Vocês estão super lá Isso vai ficar chato, cara Você quer que a gente faça o que? Meu Deus, gente Você acerta logo Bobeira Você corta isso Coisa feia Incentivando briga Ah, gente Me poupa Isso é chato, cara Olha, vocês não me estressam Ela entra Nem fala comigo Eu que tô me estressando agora Duas chatas e portáveis Eu, hein? Duas crianças Duas crianças Depois fala que é minha culpa Vocês estão parecendo duas crianças Vai, continua Milena Gibi Felicidade De alegria Ai, que saco, hein, Larissa? Tá Dá pra parar, por favor? Que eu tô gravando meu vlog Tá bom, pode Quer que eu saia também? Quero Vai ser um prazer Caralho Isso é chato, cara Meu Deus Deixa eu terminar Olha, a gente grava a senha aqui Depois a gente vai fazer o vídeo Você vai ficar assim pra sempre? Se tiver que ficar Vai ficar, né? Vamos lá Gente, mostra aí, Milena O que você tá fazendo Eu tava mexendo aqui no celular Olha, gente Ela tava mexendo aqui no bar O visto de Milena Olha, gente Gente, não dá pra ficar essa situação Não dá pra você falar o que eu te fiz Porque eu acho que... Foi você que começou, né? Ai, gente Tá estragando o vlog Para aí de gravar pra gente se resolver Não, espera Foi você que começou com tudo isso, né? Não, de verdade Eu não fiz nada Você... Como é que eu não fiz nada, Larissa? Então me fala o que eu fiz Então eu vim aqui pra pedir desculpa Eu quero saber o que eu fiz Porque você que começou a conversar Não, não dá pra falar o que você tá gravando Depois a gente conversa Não, desliga aí, por favor Eu já desliguei Tá falando sério Desliga aí Que eu tô querendo falar com ela de verdade Tá, não dá um tempo, então Gente, como vocês... Calma aí, calma aí Eu acho que eu realmente desliguei Mentira, Manoela Não, não me enganou Não, mas eu acho que eu não fiz pra desligar Eu desliguei Eu comecei a gravar quando vocês já estavam gritando Gente, eu estraguei o vlog Gente, eu que estraguei o Instagram O melhor foi que eu fiquei Não, você tem que falar que eu vi Não, você tem que falar Não, a gente tem que ver Desliga, Manoela Desliga Eu ia descendo aos poucos Bom, deixa eu botar aqui na selfie Gente, nós não brigamos Como vocês não acreditaram Essa é uma tramagem Sim, quarteto está de volta Na verdade, nunca esteve separado, né? Gente, afinal Uma coisa que a gente quer falar com vocês Sempre que tipo Uma não tá Ou duas não estão Vocês sempre falam Ah, vocês brigaram Não, gente É porque tipo assim Nem sempre dá pra estar todas Ou então, por lá A gente não vai ser eu grudada Então a gente não vai estar lidando Sim, gente Cada uma tem um compromisso diferente Cada uma tem uma rotina diferente Então nem sempre Todo mundo vai poder Sempre que dá pra estar todo mundo junto A gente tá junto Quando não dá Mas estamos aqui Juntinhas Vem Afinal, a gente quer falar pra vocês Que logo, logo Vai ter uma novidade Gente, pra quem conhece o nosso canal Já tem um tempinho Já deve estar imaginando Só que é uma coisa que a gente sempre faz Só que vai ter uma coisa diferente Espera gente, uma novidade Isso que é novidade Que vão envolver outras pessoas Não? Caralho Já tá faltando demais Que é lá com o bicho Então vocês fiquem ligados nas nossas redes sociais Instagram, TikTok, YouTube Que a gente... Que isso? Gente, assim, né? Só dois Só dois Então gente, vocês fiquem ligadinhos Que assim que estiver tudo resolvido Da nossa novidade A gente tá essa semana inteira planejando A gente tá super atento pra contar pra vocês Só tá pouco pra gente Sério, olha isso Em todo momento assim Quando a gente tá todo mundo junto A gente sempre tá falando É o assunto É o assunto do momento E logo, logo vocês vão saber A gente vai deixar aí no ar pra vocês E eu tô nervosa Vai lá nos nossos Instagrams E coloquem o que vocês acham que é Que a gente tá planejando Vão lá nos nossos Instagrams Coloquem Olha, eu acho que é surpresa Eu acho que eles não vão acertar Eu também acho que não Muito difícil Nossa, gente, será? Será que alguém vai conseguir? Ai, eu tô muito assustada Eu já vi comentários De algumas pessoas falando Ah, vocês vão fazer de novo? Larinha Larinha Coloca o P Coloca o P Já entregou Não Ó, que sim Entregou Não, não Não, nada Não, não Então, gente Vocês receberam muitos spoilers Então é isso Quem pegou, quem não pegou É uma pena Foi esse o vídeo Aquelas três Bom, o importante é que Estamos todas juntas Amizade Amigas Pra sempre Nem o tempo pode nos separar Bom Faz assim, gente Ó, vai Não, é uma só Manu Manu Nossa, esse coração todo Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Clique muito Ah, peraí, peraí, peraí Gente, vocês sempre pedem Pra eu trollar meus pais Trollar meu irmão Trollar minhas amigas Dessa vez Vocês foram trollados Tá achando que é assim? Só trollar a gente Aqui não Tem trollar Não é fácil não Então vocês foram trollados Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei aqui embaixo E se inscreva no canal Tchau Tchau